Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera galera esse item já está disponível agora com 250 cópias beleza Antes de explicar como pega essa espada galera um recado bem rápido aqui Cria um grupo no zap galera é grupo de notificação beleza Lá ninguém consegue ver seu número ninguém consegue mandar mensagem beleza Grupo de boa, link do grupo, comentário fixado Pessoal para pegar essa espada aqui vocês vão ter que estar vindo aqui nesse mapa beleza Nós vamos entrar aqui no mapa e eu vou estar explicando Pessoal nós estamos aqui no jogo Aqui é o seguinte galera é um jogo de espada você tem que ficar matando os caras Tem aqui uns golpes especial apertando aqui beleza Você tem que matar a galera aqui Você tem que estar matando aqui o pessoal Aí como que faz para estar ganhando o item? Está aqui galera é um item bem difícil Você vai ter que matar 500 play aqui para você estar conseguindo ganhar o item aqui galera Então já vou falar para vocês que não é tarefa fácil não Porque olha sua vida ali não é dar uma espadada no cara e matar não Olha lá é difícil aí pode ver que o cara está dando várias espadadas de mim aí e não mata Então já vou falar para vocês é um item bem demorado galera bem difícil de pegar Mas se vocês quiserem tentar pegar aí matando 500 play aqui no servidor Ó tem uns play aqui jogando Você vai conseguir estar ganhando o item Aqui tem quantas cópias ó 244 Tem bastante cópias aí então galera quem quiser tentar Eu vou estar deixando todos os links aí descrição do vídeo Beleza galera então é isso Quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal Valeu pessoal até a próxima Fui adiós e tchau 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 Tchau